Olá, nós estamos visitando aqui Mairi, da região, que a ideia é a gente apresentar o nosso projeto, o projeto das franquias das escolhas de futebol do Vitória, onde nós estamos apresentando na prefeitura o projeto que a gente pretende colocar e a parte principal desse projeto é ensinar aos profissionais da cidade a trabalhar com os garotos e também estamos conversando também com a parte privada, não é só a prefeitura, mas a grande intenção é colocar a franquia do Vitória na cidade, em cada cidade da região, entendeu? E através desse projeto nós vamos pegar crianças a partir de 5 anos até 17 anos, porque o que nós temos visto em toda a cidade é que o trabalho começa sempre a partir dos 13 anos, entendeu? Quando a gente começa a partir de 5 anos, consequentemente, nós estamos tirando aquele garoto da droga. O projeto não é apenas projeto para fazer do garoto um grande jogador de futebol, mas sim para orientá-los para que ele venha a ser um grande cidadão, entendeu? Outra parte interessante é que para participar do projeto a criança tem que estar estudando e também para que eles participem dos eventos ele tem que ter uma média, que nós colocamos uma média acima da média normal, que por exemplo, o garoto para passar de ano ele tem que ter uma média 5, nesse projeto para ele participar dos eventos do final de semana ele tem que ter uma média 7. Então uma série de coisas que tem dentro do projeto que a gente vai fazer, que consequentemente para a cidade o projeto politicamente é interessante, esse é um projeto que tira os garotos da droga, a gente vai ter dentro pessoas que vão trabalhar na parte da assistente social, psicólogo, tudo isso, profissionais capacitados que vão vir do Vitória para a gente fazer a clínica aqui. Nós vamos, sendo aprovados, nós vamos passar uma semana fazendo a parte da clínica de futebol onde orientamos esses profissionais a desenvolver o trabalho e vamos estar vindo aqui de 3 em 3 meses, são 4 vezes no ano que nós vamos estar vindo para avaliar novamente os profissionais, avaliar os garotos como é que eles estão desenvolvendo e ter uma participação assídua dentro do projeto em cada cidade.